Eu tô começando um novo tipo de vídeo aqui no canal, no qual você manda a sua pergunta em vídeo e eu te respondo também em vídeo. Hoje eu vou responder a pergunta do Pablo, se liga aí. Fala Maurício, aqui é o Pablo do Rio e eu tenho a seguinte dúvida. Qual o melhor fluxo? Ficar muito bom editando e depois focar em gravar? Ou ficar muito bom gravando e depois focar em editar? Responde aí, um abraço. Essa pergunta é muito legal porque ela tem muito a ver com a minha própria história de como eu comecei no vídeo e uma das coisas que eu acredito. Seguinte, eu acredito que todo mundo que quer trabalhar com vídeo precisa saber editar. Independente da área que você trabalha, mesmo que você trabalhe, por exemplo, numa área específica de direção de fotografia ou iluminação, você trabalhe com som, é muito importante saber editar. Eu vejo o conhecimento da edição como um dos conhecimentos mais importantes e abrangentes do audiovisual, porque no final das contas, tudo que é produzido, tudo que é filmado, gravado, na verdade vai ser afunilado e vai chegar na ilha de edição. Portanto, a minha percepção, e isso foi como aconteceu comigo, eu prefiro que você saiba editar bem e depois você passa para o processo de filmagem. Eu sei que pode parecer estranho a gente inverter um pouco, né? Porque no fim das contas, a gente filma e depois edita. Mas, se você já sabe o que é possível com as suas imagens, já sabe o que você pode fazer, o que ela vai te entregar no resultado final, você já vai mudar também a sua perspectiva em termos de filmagem. Lá no começo da minha história, o que aconteceu? Eu entrei no vídeo a partir do áudio, mais especificamente da edição de áudio, passei para a edição de vídeo e eu já estava editando bastante, já tinha editado alguns filmes, até o momento que eu decidi aprender de fato a filmar, iluminar e conduzir toda uma produção. E isso mudou bastante a minha perspectiva. Por quê? Toda vez que eu vou filmar, naquele momento de aprendizado ali, quando eu ia filmar, eu já tinha muita noção do que aquilo significava dentro da estrutura geral da narrativa que eu estava criando e do que ia acontecer com aquela imagem na hora que eu fosse editar e finalizar. Portanto, isso é minha percepção. Se você puder focar a sua carreira, e mesmo que você seja um videomaker que trabalhe de uma maneira completa, eu seria muito bom em edição para que você consiga ter uma noção muito geral do que acontece com as imagens e aí sim você vai desenvolvendo ainda mais a sua filmagem, o seu olhar para criar. E, lógico, a edição em si já vai te ajudar também a desenvolver esse olhar. Essa inversão foi o que aconteceu na minha carreira e que se eu colocar esses dois na balança, não tem certo ou errado, mas eu escolheria isso, saber editar primeiro e depois desenvolver o meu processo de filmagem. Obrigado pela sua pergunta, Pablo. A gente se vê no próximo vídeo.